Olá, boa noite. Um prazer em tê-los aqui. Esse curso é mais uma ideia e mais um projeto que a Comissão de Tecnologia e Informação teve nessa última gestão. Nós dividimos a comissão em subcomissões e uma delas era a Comissão de Direito Digital, que ia trabalhar exatamente promovendo esses cursos. Então, nos últimos três anos, a gente fez o laboratório digital, que está aqui do lado. A gente teve brigadas PJE, para quem não conhece, que circulou todo o nosso estado, levando o curso de PJE para todo o interior. E tivemos também vários cursos de PJE aqui no laboratório digital. E a gente estava faltando expandir isso. Expandir por quê? Porque nem só de PJE vive um advogado. A gente precisa trazer também uma nova realidade para vocês, porque isso é tudo muito novo. Então, eu trouxe aqui o doutor Eduardo Pinheiro, que vai dar uma aula maravilhosa para vocês, que vai trazer muita prática para o dia a dia dos advogados que militam na área de crimes eletrônicos, crimes digitais. E eu acho que, vivenciando essa prática, todo mundo sai ganhando. O doutor Eduardo já veio aqui em outras duas oportunidades para falar também sobre crimes virtuais contra a mulher e direito ao esquecimento, que a gente fez também em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos. E a doutora Elaine, que é membro da comissão, super graduada, ela, além de advogada, ela também é graduada em Ciência da Computação, sabe bastante e vai poder também ajudar e auxiliar, a todos nós, nessa nova realidade que a gente precisa se adequar, precisa estudar e precisa evoluir. Agradeço a presença de vocês e uma boa aula. Vou deixar agora nosso secretário falar. Boa noite a todas e a todos. A Dina me mandou uma mensagem na semana passada, pedindo que um membro da diretoria viesse fazer a abertura desse curso. E eu não consigo negar um pedido da Dina. Então, assim, eu quero primeiro cumprimentar a Dina. Dizer, Dina, que quando eu vinha para cá, eu fazia uma reflexão. E a reflexão era no sentido de que a OAB, na verdade, elas são as pessoas. Por mais equivocado que seja dizer que elas são, mas no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, é uma instituição que vive das pessoas que estão fazendo o seu dia a dia. Vive dos relacionamentos que são criados, vive dessa construção cotidiana que é feita com o voluntariado de cada um daqueles que estão aqui presentes. Então, assim, eu não podia deixar de atender um pedido seu, porque, de fato, você contribuiu demais por esses três anos. Você esteve ali nas grandes tomadas de decisões no que se refere à tecnologia de informação. Era você que, quando a gente não entendia nada e precisava resolver alguma coisa, era você a quem a gente se socorria. Então, assim, está aqui, acima de tudo, uma maneira de, pessoalmente, em público, reconhecer o trabalho que você fez, agradecer o trabalho que você fez e dizer que os três anos que a gente caminhou em conjunto até aqui, eles foram três anos de olhar para trás e dizer que foi maravilhoso. Se terminar, se não terminar, se continuar, se não continuar. O fato é que, em público, eu quero dizer que eu olho para trás e você foi um dos grandes presentes que a Ordem nos deu. Quero cumprimentar o Eduardo e a Elayne e dizer que a gente tentou, e a Ordem tentou nesses três anos, Eduardo e a Elayne, fazer, assim, aquilo que era possível e, às vezes, até assumiu alguns riscos em fazer aquilo que não era possível, mas acreditando que, ao longo do tempo, a gente acertaria. E a ESA, ela é um dos pilares dessa OAB. A gente tem uns números que me assustam, que é assim, quando a gente chega em 2015, a gente certificava 5.500 alunos. A gente termina 2018 certificando mais, ou quase, ou perto, mas, enfim, ao redor de 11 mil alunos. A gente fez laboratório, nós fizemos essa OAB TV que tanto permite que se vá ao interior. Enfim, é uma forma de dizer assim, o trabalho que o Rodrigo fez, que a Dani fez, tem sempre que ser aplaudido, Dani, porque é algo que salta aos olhos de todo mundo. Então, fica aqui, em nome da diretoria, esse reconhecimento também à ESA e a todo mundo que toca essa parcela da instituição, que é, talvez, aquela mais presente na vida dos advogados e das advogadas. E a cada um dos senhores, eu só posso desejar um grande oito dias, grandes oito dias, de muito aprendizado, porque hoje, eu falava com o Eduardo, com a Elayna ali fora, tudo é internet, absolutamente tudo é internet. E como hoje nós vivemos situações de conhecer pessoas que passaram por, eu vou chamar de conflitos, não vou tipificar como crimes, mas, assim, que viveram conflitos da internet. Então, é mais uma vez a comissão de TI, é mais uma vez a ESA à frente do tempo e preparando advogados e advogadas para a luta cotidiana, que é cada vez mais dura. Então, só cabe a gente parabenizar a todos e desejar um grande curso nos próximos oito dias. Bom, gente, boa noite. É um prazer estar aqui. Cadê minha colega? Está aqui. É um prazer estar aqui iniciando esse curso, em parceria com a ESA, com a AB, e principalmente com a doutora Elane. Aí, no plano de curso, plano de ensino, tem aí o nosso currículo, então, a gente não vai ficar perdendo tempo com isso. Só para sintetizar, eu sou especialista em crimes virtuais e ela é especialista em direito eletrônico, direito digital. Então, nós não temos o mesmo conhecimento, são conhecimentos distintos, e isso não é ruim, isso é bom, porque vocês vão poder aproveitar mais. Eu tenho conhecimento mais da prática, da investigação de crimes cibernéticos, ou crimes virtuais, a gente vai falando sobre essas diferenças, e a doutora, ela é especialista, formada em direito digital, e tem aí essa teoria, essa atuação do advogado no dia a dia. e, quando nós pensamos nesse curso, é porque eu vejo lá no dia a dia, eu sou investigador da Delegacia de Crimes Eletrônicos, que agora mudou para a Delegacia de Repressão dos Crimes Cibernéticos, e começou lá no ano 2000, chamando Nurecel, não sei se alguém que é mais antigo aí lembra desse nome, Nurecel, parece que está nome de pilha, bom, então, a gente, lá no dia a dia, a gente percebe o advogado perdido, o advogado não sabe como orientar o seu cliente, às vezes até um parente, um amigo, e acaba, muitas vezes, comprometendo o sucesso de um caso por falta de conhecimento, não soube preservar as evidências, não soube por onde começar, não soube o que pedir, às vezes, quando ele faz uma notícia crime, às vezes, quando ele vai direto na justiça fazer uma queixa crime, não sabe o que pedir, não sabe passar porque o juiz não conhece tudo, o judiciário não tem como conhecer tudo, não sabe fundamentar na legislação, não sabe colocar o endereço de um provedor, de um pedido que você fez, Facebook, Google, YouTube, etc. Então, o objetivo desse curso, nesses oito dias, é estar concedendo para vocês todas essas informações. Quem vier todos os dias aqui, certamente, vai ter condições de orientar e de atuar de uma forma muito intensa nessa área que só cresce. Como o doutor Ricardo diz aqui, sabemos que tudo está migrando para o ambiente digital, os produtos, os serviços, a gente só compra pela internet, os serviços estão todos no ambiente digital e os crimes, logicamente, também. A gente fez essa parceria, estamos há mais ou menos, acho que quase dois meses, trocando ideias, formatando esse curso para vocês, aproveitando o saber meu, o saber dela nessa área para estar fazendo o melhor projeto para vocês. Lembrando que é o primeiro curso, então, o pioneirismo é uma faca de dois gumes, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim é que a gente vai detectar algumas falhas, alguns erros, a gente vai corrigir para os próximos. O lado bom é que, por vocês fazerem isso primeiro, vocês saem na frente. Vocês já estão saindo na frente, quer dizer, já é uma vantagem que vocês vão ter no mundo competitivo, no ambiente digital. Bom, o título do nosso treinamento é a atuação dos advogados nos crimes digitais. O nosso cronograma é o seguinte, nesse plano de curso, eu esqueci, eu poderia ter colocado o cronograma. Então, hoje, a gente vai dividir o tempo, eu e a doutora Elane, vamos dividir o tempo, eu fico no primeiro momento, a gente 8h15, vai fazer um intervalozinho, está para esticar as pernas de 5 minutos, esticar as pernas e ali tomar uma água, quem quiser ir ao banheiro, depois volta a doutora Elane. Está certo? Amanhã, seria eu, dia 21, quarta-feira Elane, quinta-feira Elane, na semana que vem. Eu sou na terça, segunda e terça. Na quarta-feira, a gente vai dividir novamente, porque na quarta-feira, a gente vai para o laboratório, fazer algumas atividades no laboratório, buscar preservação, buscar identificar o endereço IP, alguns modelos, está certo? Conhecer um programinha de criptografia também, que às vezes você pode utilizar a criptografia para você preservar as evidências, até mesmo uma evidência de um cliente que ele tenha passado para você, e é importante você dotar essa evidência de uma segurança. E, na quinta-feira, nem eu, nem a Elane, vamos estar aqui no encerramento, por motivo mesmo de compromissos. Eu dou aula na faculdade, quinta e sexta, por isso que eu não tenho nenhuma quinta, nenhuma sexta, e a Elane estará viajando. Está certo? E, na quinta, quem vai encerrar vai ser o doutor Breno Silva. Alguém sabe quem é o doutor Breno Silva? Isso. Breno Andrade é o delegado da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Então, no último dia, ele vai vir aqui, vai falar um pouquinho, uma fala rápida, e vai se colocar à disposição para perguntas, para vocês, até mesmo, ter esse contato, esse primeiro contato com ele, que esse link é importante. Está certo? Parabéns vocês por estarem aqui, por terem topado, aceitado esse desafio que é desafiador. Todos vocês terão aí umas semanas, vocês saem, hoje tiveram uma semana de trabalho, estão cansados. Eu estou até me colocando no lugar de vocês porque a minha vida inteira sou sempre assim, sempre procuro alguma coisa para fazer. Já fiz dois cursos superiores, já fiz duas pós-graduação, já fiz dois ensino médio, já vi um camarada que fez dois ensino médio? Eu fiz dois ensino médio, duas vezes eu fiz escola técnica, tive que ver todas as disciplinas novamente, cursos distintos. E agora estou fazendo mestrado, dou aula na faculdade, então, quer dizer, é uma correria, sempre procuro, já estou falando, o mestrado vai terminar esse ano, o que eu vou fazer ano que vem? Já estou pensando, vou meter a cara no inglês. Então, quer dizer, e esse esforço é sempre recompensado, não tenho dúvidas disso. Esse esforço é sempre recompensado, eu tenho certeza que vocês também serão recompensados. Então, vou dar um descanso agora para a minha colega aqui e depois ela retorna. Ela ficou com a função de controlar meu tempo. Está bom? Bom, então, vamos aqui fazer uma breve introdução dos crimes cibernéticos, crimes digitais. Primeiro, a gente começa com um breve histórico, tem que ser bem didático, não tem jeito. Que imagem é essa? Alguém sabe que imagem é essa? Tempestade se formando? Isso, a bomba atômica, a bomba atômica. O que isso tem a ver com a gente aqui? Tem alguma coisa a ver? Diretamente não, mas de forma indireta tem. Porque a internet, ela se desenvolveu lá na Guerra Fria. Toda a tecnologia da internet começou lá na Guerra Fria por questão mesmo de receio dos Estados Unidos de sofrer um ataque lá na sua base, um ataque nuclear, e não ter como responder o ataque inimigo. na época era um ataque da União Soviética. Então, eles investiram no centro de pesquisa, nas universidades, para que a internet fosse desenvolvida. Já existia o computador lá dos anos 40, ENIAC, existem vários supercomputadores. Então, já existia desde lá dos anos 40. Só que eles não se comunicavam, eram ilhados. E a ideia lá dos americanos no final dos anos 60 era interligar os computadores para as bases nucleares se comunicarem. De uma base, por exemplo, a base de Missouri, eu consegui lançar os mísseis lá da base do Texas e assim sucessivamente. Então, veio lá de trás, começou em 1958 a ideia inicial lá no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O desenvolvimento lá. Em 1961, eles começaram a trocar pacotes entre dois computadores. Aqui, em 1969, em 1969, o homem, o ano que o homem chegou à Lua, e também foi criado a ARPANET. A ARPANET é o embrião da internet. Foi criado no ambiente militar com o investimento do centro de pesquisa. Em 1972, foi criado o protocolo do e-mail. Já passo uma informação importante para vocês. Se alguém acessar o e-mail de outra pessoa, não há o que se falar em crime de violação de correspondência. Ah, foi violação de correspondência porque acessou o meu e-mail e invadiu o meu e-mail. Não é. Pode até falar em violação de dispositivo informático. Agora, violação de correspondência, não, porque o e-mail não é dotado de mecanismo de proteção. Então, não há o que se falar em violar. Ele é aberto. O protocolo do e-mail é antigo, é de 1972. Ele só é empacotado, quem estudou um pouco em tecnologia, é empacotado, dividido em segmentos, engarrafado, várias garrafinhas e encaminhado por meio dos protocolos POP3 e SMTP. São dois protocolos que não têm criptografia. Se alguém rastrear esses dados e baixar esses pacotes, vai ler o seu e-mail de forma muito simples. então, em 1982 é criado o protocolo TCPIP. Por isso que a gente fala assim, tem que buscar o endereço IP, Internet Protocol, o endereço IP. Na aula de amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje é só um nivelamento, só uma introdução mesmo. Então, o que acontece? Aqui em 1982, esse protocolo TCPIP é chamado protocolo robusto, é difícil de cair. Então, é como se fosse o fusca da tecnologia, difícil de quebrar. a ideia do protocolo TCP é essa, ele passar por vários tipos de roteadores, gateway, vários ativos de rede no mundo inteiro e não cair, ser resistente. No mundo inteiro é assim, só em Vitória, quando chove, que a nossa internet cai. Já perceberam isso? Aqui ele é meio fraquinho, o TCPIP, não sei por quê. Bom, então, em 1985, são criados os primeiros domínios, .edu, .gov, .org, etc. Em 1990, aí, a internet passa a ter esse nome, internet. Foi quando o meio militar sai da internet e cria lá o 83, criou o Milnet, saiu. Quando o meio militar saiu da Arpanet, aí a internet pôde crescer. Lógico, não precisa ter mais cuidados, não tem militar ali, não tem informação sigilosa de segurança nacional, então, deu mais liberdade. Então, ali, em 1990, a internet chega no Brasil, só em 1990 que ela chega no Brasil, por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia, que cria a Rede Nacional de Pesquisa, colocou um ponto de presença da internet em cada estado brasileiro. Aqui no Espírito Santo foi na UFSS, está bom? Então, em 1992, é criado o WWW, aí que a internet explodiu, porque ficou fácil navegar na internet, um ambiente gráfico. Antigamente, antes de 1992, navegar na internet só por meio de linhas de comando, digitando linhas de comando. Então, quer dizer, era um ambiente textual, não era um ambiente gráfico, então, era difícil, não era qualquer um que fazia. Em 1993, 1994, aí se expande a internet no Brasil. Em 1995, o Ministério da Ciência e Tecnologia resolve tornar efetiva a participação de toda a sociedade no acesso à internet via FAPESP. Em 1996, outro marco aqui no Brasil, em 1996, o que acontece? é autorizado a exploração comercial da internet. Então, quem falar que acessou a internet de casa antes de 1996, está equivocado. Está certo? Então, a exploração comercial da internet só começou a partir de 1996. Aí, o que aconteceu? No ano 2000, já tivemos aqui no Espírito Santo os primeiros casos de crimes virtuais. Quatro anos depois, apenas, que a internet começou a ser utilizada no Brasil, já tivemos, os primeiros casos de crimes virtuais aqui no Espírito Santo. Aí, o que nós tivemos que fazer? Urgentemente, criar um núcleo. Não dava para criar uma delegacia, porque para criar uma delegacia precisava de uma lei. Então, foi criado um núcleo por meio de um decreto do secretário de Segurança. Foi criado o Nurecel. No ano 2000, foi criado o Nurecel, Núcleo de Repressão aos Crimes Eletrônicos, que, em 2010, foi elevado por meio de lei à delegacia, Delegacia de Repressão a Crimes Eletrônicos. E, esse ano, foi modificado para ficar mais propício, mais adequado ao nome e ao que se investiga. Foi mudado para o nome de Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Crimes Eletrônicos é muito amplo. Se tem uma máquina caça-níquel lá, o cara foi lá e adulterou ela, é um crime eletrônico, mas não é um crime para a Delegacia de Crimes Cibernéticos. Então, por isso que foi alterado esse nome da Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos para a Delegacia de Crimes Cibernéticos, porque essa Delegacia aqui no Espírito Santo, que foi a terceira do Brasil a ser criada lá no ano 2000, foi a terceira, somos um dos pioneiros também, só investiga os crimes praticados na internet. Está certo? Se alguém liga para a sua casa, liga para você te ameaçando, não é Delegacia de Crimes Cibernéticos, é a Delegacia do bairro, é uma distrital. Ah, mas estão me ameaçando pelo WhatsApp. E aí? Qual seria a Delegacia, então? WhatsApp. Aí sim, seria a Delegacia de Crimes Cibernéticos. O WhatsApp está em cima da plataforma da internet, em cima da web. Detalhe, só se a vítima for moradora da Grande Vitória. Se for lá de Linhares, vai ter que ser na Delegacia Distrital de lá também. Ah, mas eles não têm o saber, não têm o conhecimento necessário, você agora tem, já vai nos seus quesitos lá na sua notícia crime e já colocar o que você quer que o delegado faça. Tá bom? E vai direcionar o delegado. E também a gente orienta o interior inteiro, se eles tiverem dúvida o que eles fazem, liga para a Vitória. A gente vai estar, a gente fornece os modelos de documentos, a gente fornece o que for necessário para que a investigação prossiga. Tá certo? Aqui vou mostrar para vocês agora o Nurecel, lá no ano 2000, quando foi criado. Aqui a primeira matéria, 18 de abril do ano 2000, o Jornal Gazeta, primeira matéria noticiando a criação desse núcleo, o combate ao cybercrime aqui no Espírito Santo. Fora o Gilberto Sudré, que é esse aqui, não sei se vocês conhecem, ele é comentarista da tecnologia da Gazeta. Fora ele, os demais aí foram os fundadores da delegacia, do núcleo. O Joab Itadeu, a Giovanna, eu, o Alexandre Saita e o Marcelo Freitas. Então, quer dizer, hoje cada um, já se passaram quase 18 anos, cada um está no setor de tecnologia, só esse aqui que aposentou, tem problema de coluna, o resto tudo aí chefiando algum setor, só quem está ferrado sou eu, o resto todo mundo se deu bem. Eu estou aqui hoje. Bom, então, aqui é o crescimento da internet no mundo, está um gráfico, a gente sabe que hoje já são mais de 3 bilhões, a Elane tem um número preciso, quanto que é o último dado que você viu, o número de usuários na internet no mundo. Ontem você tinha me mostrado 4 bilhões, quanto que era? Lembra não? Está no slide dela, mas ela não lembra não. Olha só, mais de 4 bilhões de usuários no mundo inteiro, e o mundo tem 7 bilhões de habitantes, mais da metade dos habitantes do mundo. No Brasil, são 118 milhões de usuários. A Elane vai mostrar para vocês como que a pessoa acessa mais, se é por smartphone, se é por tablet, se é via desktop, está certo? Ela tem uns gráficos, tem uns slides bastante interessantes. Bom, então, aí veio o boom da internet, a massificação da internet, e, lógico, não tem jeito, tudo está migrando para o ambiente digital. Já falei para vocês. E os criminosos também viram na internet como um ambiente propício para a prática criminal. O que você imaginar aí está migrando para a internet? Que crime? Assalto a banco. Existe muito assalto a banco hoje em dia? Não existe. Muito pouco. O cara pode até levar o caixa eletrônico hoje em dia. Agora, assaltar a banco, igual tinha nos anos 80, anos 90, e lá, com a mão armada, rendeu segurança, os gerentes, etc., e levar os malotes de dinheiro? Não tem. Os caras estão o quê? Desviando dinheiro pela internet. Ofensas. Crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação. Só para vocês terem uma ideia, na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, algo em torno entre 50% e 60% dos crimes que são investigados, acreditem, se quiser, tem a ver, são os crimes contra a honra, mas ameaça. Os crimes contra a honra e ameaça. Esses quatro crimes respondem por quase 60%. Então, a pessoa que não tem índole de criminosa, na internet, devido à comodidade, à facilidade, devido ao fato de não estar no cara a cara, ter o medo de uma reação adversa da pessoa, aí ela cria coragem. Vai lá no Facebook, xinga, ofende, ou então cria um perfil faker, um perfil falso, acha que vai ficar no anonimato, ou então utiliza um aplicativo que promete anonimato, tem vários, Kiwi, Secret, vários aplicativos prometendo anonimato. O cara acha que ele vai poder entrar ali, ele vai aparecer lá como anônimo mesmo, que ele vai poder entrar ali, xingar alguém, falar que fulano de tal está tomando o chifre da mulher, que não sei o quê, e vai ficar por isso mesmo. E nós sabemos que não é assim. Sempre existiu, a partir de 2014, com o marco civil da internet, isso ficou mais evidenciado ainda, a rastreabilidade. Então, uma coisa que garante uma investigação, garante um processo, garante a identificação de uma autoria, de um crime, é a possibilidade de rastrear a pessoa. A princípio, o que você vai estar coletando, as evidências, geralmente elas são anônimas, você ainda não sabe de quem que é, mas você rastreando, passo a passo, você vai chegar lá até a origem, você vai chegar até o dispositivo informático utilizado para aquele comportamento. Pode ser um smartphone, pode ser um notebook, enfim, consegue chegar até o dispositivo. Isso não quer dizer que você chegou até a autoria. Você pode chegar até uma empresa, pode chegar até o laboratório de uma faculdade, você pode chegar até uma casa que essa casa comprou lá, contratou um pacote de internet, comprou um switch de 24 portas e começou a compartilhar com os vizinhos, passar por cima do muro os cabinhos azuis, já viram o cabinho azul sendo compartilhado por cima do muro? Então, quer dizer, ou então o Wi-Fi agora, agora mais é o Wi-Fi, rede sem fio. Então, quer dizer, você está chegando até um ativo de hardware, um ativo de rede, mas necessariamente você não está chegando até o autor. Então, tem que ter o quê? muito discernimento, muita sabedoria para, com paciência e com as técnicas adequadas, chegar até o verdadeiro autor. Então, a investigação de crimes digitais tem duas fases. Uma fase tradicional, ou melhor, uma fase tecnológica, que é tudo via restabilidade, via tecnologia. E, depois, quando você chega até o dispositivo, chega a fase tradicional da investigação. quem que utiliza ou utilizou esse dispositivo teria interesse, elementos, razões para ter praticado esse crime? Então, tudo isso aí tem que ser analisado, caso é caso. Bom, então, aqui a gente vai, só para contextualizar um pouquinho a questão dos crimes cibernéticos, vamos ver alguns casos. O Golpista desviou mais de um milhão de reais, uma matéria de 2007. A internet facilita sequestros, matéria de 2008, mas como facilita sequestros? Por causa do que? Da exposição exagerada. As pessoas se expondo muito, a pessoa avisando onde é que está, estou aqui no Coronel Picanha, coloca lá no Facebook, coloca no software deslocalizador, no Foursquare, quer dizer, a pessoa facilitando a identificação da localização dela. Isso é receioso, é temerário e não é aconselhável ter esse tipo de comportamento. ameaça na internet vai parar na justiça, muitas ameaças, meninas em risco na internet, resgate para ter senha devolvida, um crime de extorsão via um código malicioso chamado ransomware. O cara vai, acessa a sua máquina, criptografa todos os seus dados e depois te manda um e-mail avisando que capturou seus dados, criptografou e você vai ter que pagar uma quantia, geralmente em bitcoin, é uma moeda digital, para que ele te dê a chave, te dê a senha para que você possa ter acesso novamente aos seus dados. E você pagar não é uma garantia de que você vai ter acesso aos seus dados. Então, eu sei que está muito como muitas empresas aqui no Espírito Santo foram vítimas desse comportamento criminoso. Esse aqui é um ex-delegado, a delegacia de repressão e crimes cibernéticos, o doutor Leandro Piquet. Irmãs fazem ritual de vampirismo. Muitos adolescentes se cortando, aceitando participar de desafios perigosos na internet. No passado, teve o desafio da baleia azul. Eu fui chamado em várias escolas para dar palestra para os adolescentes. Lá em Domingos Martins, as adolescentes se cortando, se mutilando, tirando foto, colocando na internet. Então, quer dizer, vários comportamentos podem ser questionados. A pessoa se cortando, se lesionando, poderia colocar e responsabilizar quem disponibilizou aquele conteúdo, quem instigou a pessoa a fazer isso pelo crime de lesão corporal culposa. Também, o próprio desafio da baleia azul, qual seria o último passo? Alguém sabe qual era? Suicídio. Então, poderia você convidar uma pessoa, estaria instigando a pessoa a se matar, induzindo a pessoa a se matar. Então, isso aí tudo pode ser considerado. Orkut entrega o usuário a acusar de crime, lembra do Orkut? Ele não queria, na época, eles não queriam dar os dados digitais, os logs de acesso. A gente não tinha, lógico, o marco civil da internet, isso aqui em 2006, o marco civil da internet de 2014. Então, às vezes, o provedor de internet, de conteúdo, ou de conexão, a gente tinha dificuldade de conseguir esses dados. Está certo? Foi com muito custo que a gente foi conquistando essa confiança. Ex-namoradas nuas em sites. Tem muitos desses casos. Se você abraçar essa causa aqui, eu tenho certeza que você vai trabalhar, você vai atuar num caso desse. Fotos de mulheres, geralmente são mulheres, cada dez casos, nove são mulheres, infelizmente, que têm fotos divulgadas na internet, fotos íntimas, vaza, ou ex-namorado, ou ex-marido, ou até mesmo ela tirou uma foto íntima, levou o celular para uma autorizada para consertar o aparelho. O cara consertou, teve acesso às fotos, foi lá de forma criminosa e antiética, e pegou essas fotos e divulgou na internet, ou então divulga para grupos de WhatsApp, mas isso acaba vazando, chegando ao conhecimento da pessoa. Lógico, ela vai procurar uma reparação. Ela quer processar criminalmente o autor, provavelmente, ela vai querer uma reparação na esfera cível. Está certo? E, por incrível que pareça, esse comportamento, embora a gente saiba que é um comportamento grave, você fazer uma coisa dessa com a intimidade de uma pessoa, com a honra, com a moral de uma pessoa, a punição é a mesma de você xingar uma pessoa na rua, vai tomar naquele lugar, ou seu filho de não sei o quê, a punição é exatamente a mesma, desproporcional, o comportamento é grave, o outro já é considerado do dia a dia, mais a punição é a mesma, porque aí estaria caracterizado o crime de injúria. Estou fazendo agora no mestrado um estudo sobre a violência contra as mulheres no ambiente digital, causas e consequências. Já constatei que elas são as maiores vítimas de violência na internet. Agora, estou pesquisando para descobrir por que. Estou entrevistando 30 mulheres que foram vítimas, tudo dentro do acompanhamento do Conselho de Ética, para não constrangê-las. Elas têm que aceitar de forma espontânea. E o que acontece? Essas mulheres, muitas vezes, caem nessa... Por falta de conhecimento da tecnologia, ela acha que ela tira uma foto, ela vai ter condições de guardar aquela foto, ela vai ter condições de proteger aquela foto e não vai ter. Outras acham que, deletando, ela resolveu o problema e não resolve. Tivemos vários casos de mulheres que deletaram as fotos, mesmo assim, depois elas foram recuperadas e distribuídas na internet. Ou então, ela por questão de confiança também. Confia no namorado, confia no noivo, no marido, depois eles traem a confiança delas. Então, quer dizer, essa pesquisa aí, eu estou pesquisando várias formas de violência. Como ainda não existe a Lei Maria da Penha digital, não existe essa lei ainda. A gente pega alguns conceitos da Lei Maria da Penha emprestados, porque a Lei Maria da Penha não considera apenas a violência física mais. Então, tem outras violências, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial e violência sexual. Isso aí também está ocorrendo na internet, essas formas de violência. E a gente está estudando isso e pesquisando isso aí. Bom, o marido divulga fotos da mulher nua na web. Certo? Mulher extraída se vingam de rivais pela internet. Tem também a questão da vingança, porque tomou o namorado da outra, porque assumiu o namorado depois que ela terminou, etc. Então, tem muitas dessas situações. Professores humilhados na internet, de nível fundamental, nível médio, nível superior. Infelizmente, aí não tem faixa etária específica. Fofoca e sexo param na polícia. Imagina a fofoca de antigamente. Morria por ali mesmo. A fofoqueira acabou. Hoje em dia não, porque hoje em dia a pessoa procura a justiça, procura a polícia em caso de fofoca, em caso de ofensas. E antigamente não procurava. Por quê? Qual a diferença? Quando a pessoa joga isso na internet. Exatamente. Qual é o seu nome? Agostino. Olha só o que o Agostino falou. Fica gravado. Hoje em dia é fácil produzir prova. No direito não fala lá. quem acusa cabe o ônus da prova e também não fala que o direito não socorre aos que dormem. Quer dizer, cita o tio Feneiro, dá um print logo, salva, produz uma materialidade, procure identificar qual é o perfil do agressor, do autor, vamos dizer assim, e para você poder garantir os direitos do seu cliente. A gente vai estar no dia a dia, nos próximos dias, orientando como é que vocês vão estar fazendo isso. Buscando aí essas evidências, essas provas ou indícios até depois serem refutáveis e para você estar levando lá ou para a autoridade policial ou direto para o judiciário. Se você, por exemplo, e quando que eu sei, Eduardo, quando que eu vou direto, quando que eu vou para a polícia ou quando que eu vou para o judiciário? Quando a autoria é conhecida, não tem o que investigar, vai direto para a justiça. Junta a materialidade, o cara ofendendo, o cara xingando, o cara ameaçando, imprime ou vai lá, faz uma ata notarial, a Elane vai falar para vocês mais sobre a ata notarial, está certo? E junta tudo, faz uma queixa crime direto na justiça. Não tem investigação para que passar pela polícia. Você até valoriza o seu trabalho como advogado, está certo? Você vai fazer a peça, porque se você levar para a delegacia, lá tem uma pessoa que vai fazer um boletim de ocorrência. ele vai estar fazendo um trabalho que você poderia estar fazendo e ser remunerado por isso. Você pode, você até pode, por exemplo, se for um caso de um perfil fake, perfil fake, você não sabe quem é, então, não é autoria conhecida. Você vai ter que passar para a delegacia, vai ter que ter uma investigação. Aí, você vai fazer uma notícia crime, faz uma notícia crime muito bem feita, a gente vai estar mostrando aqui, a Elane vai estar mostrando para vocês o modelo, está certo? e, com os quesitos, o que vocês devem perguntar, tipo assim, dá uma orientação, já pedi, o que é que você, preservação dos dados cadastrados do Facebook, ofícios para, por exemplo, se for um caso de WhatsApp, ofício para a operadora para identificar o titular do número da linha, então, quer dizer, você já está valorizando o seu trabalho e o objetivo desse curso aqui é esse, desse treinamento. Bom, vocês terem um diferencial no mercado. Novo aplicativo de fofoca que se preocupa especialista, que é o Secret, aquele que eu falei para vocês, que supostamente promete um anonimato, mas sabemos que não existe anonimato na internet, em regra, existem algumas lacunas que a gente vai falar também dessas lacunas. Pedófilos roubam um milhão de fotos, vírus usado para roubar empresas, aqui, jovens condenados por xingar modelo no Facebook, bandidos roubam dados e pedem resgate de 7 mil, aqui é o caso do Hansel, do Hansel, seus dados pessoais podem estar à venda pela internet, aqui, o candidato paga 5 mil para apagar passado na internet, vai gastar dinheiro à toa, porque é impossível o cara saber onde é que tem dado seu na internet, tá? Boa noite. Eu conheço ela, ela estudou comigo, não foi? Fez direito comigo, tem memória boa. Bom, é, empréstimos para descobrir traição, empréstimos para descobrir traição, tem muita gente contratando detetive para investigar o marido, para investigar a esposa, aí com o quê? aí o detetive instala um código malicioso, um spyware, lá no celular da esposa, ou no celular do marido, o detetive está cometendo um crime, e você vai ser coautor, vai ser partícipe, que você que está pagando para ele fazer isso. Então, quer dizer, tem que tomar muito cuidado com esse comportamento, no ambiente digital. Crianças criam perfis falsos, quer dizer, crianças já criam, 11 anos, por exemplo, perfil, criança não pode ter perfil no Facebook, Facebook é para maior de 13 anos, poder estar até incorrendo aí num crime de falsidade ideológica, uma criança se passando por um adulto, uma pessoa maior de 13 anos, estaria cometendo um ato infracional, na pior das hipóteses, os pais estariam estimulando as crianças a serem antiéticas, a mentirem. Se você pegar no código penal, boa parte dos crimes que tem no código penal tem a ver com a mentira. Então, quer dizer, aí, de certa forma, você acaba estimulando o filho, o próprio filho está cometendo crimes ou condutas parecidas. Cadeia por usar a rede social para exigir sexo. Esse caso aqui, um caso que eu atuei, o que acontece? Um taxista, ele usou a internet para fazer sexo com a mulher contra a vontade dela. Eu estou atuando atualmente em outro caso parecido. Então, isso está cada vez comum. Os caras exigirem a se ameaçarem com grave ameaça. Eles têm alguma informação privilegiada que eles utilizam essa informação para via internet. Agora, você tem que fazer isso, isso e isso. Igual esse cara aí, ele criou um perfil chamado cameraman, entrou em contato com a mulher e falou assim, olha, eu gosto muito de sexo, eu sou voyager, eu gosto de ver, visualizar, você vai voltar para o seu ex-namorado, reata com ele o seu namoro, vai para um estabelecimento comercial daqueles e lá você vai transar com ele, vai filmar tudo e mandar para mim. Eu não vou fazer não, vai fazer porque senão eu vou tentar contra a segurança integrada e física do seu filho, eu sei quem é seu filho, eu sei onde ele mora, eu sei onde ele estuda, eu sei os lugares que ele frequenta, eu sei que ele faz a catequese em tal lugar. Quer dizer, a mulher acabou cedendo e fez isso. Aí depois ele pediu mais, agora você vai com esse mesmo rapaz, seu ex-namorado e vai, procura um garoto de programa e vai fazer com os dois agora. E fez, e filmou e mandou o vídeo para ele. Aí depois ela abalada, a pessoa, depois de muito tempo que começa a cair a ficha dela, ela procurou a delegacia e chegou lá falando que ela estava sendo vítima de ameaça. Eu falei assim, me explica direitinho, ela explicou. Eu falei assim, você fez isso, que ele pediu, fiz, está aqui, não cedeu os vídeos. Eu falei assim, você foi vítima de estupro, você queria transar com esses dois rapazes? Não, lógico que não, é por causa do meu filho. Então, você foi vítima de estupro. Então, quer dizer, aí esse cara ainda, e era quem? Era o ex-namorado dela. Até porque, esse ex-namorado tinha que ter suspeitado, se ele fosse uma pessoa íntegra, ele ia falar, não, que é isso, vai fazer isso, não, vamos direto para a delegacia, ele não ia topar uma sacanagem dessa, está certo? Então, aí ela na delegacia, eu falei assim, entra aqui no e-mail, ela entrou no e-mail, do cameraman, aí eu imprimi com o cabeçário, a gente vai mostrar como é que imprime o cabeçário de e-mail, para identificar o IDR-SP, aí eu falei assim, seu ex-namorado, manda e-mails para você, e nada, de vez em quando ele manda, então está bom, abre aí, deixa eu ver um e-mail que ele tenha mandado para você, aí ela abriu, aí eu abri o cabeçário do e-mail, identifiquei o IDR-SP, bateu, eram os mesmos IDR-SP, olha só, aí além dos erros também de ortografia, que eram os mesmos erros, etc, 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 então fiz o relatório, então foi fácil, relativamente fácil, provar aqui, o ex-namorado, que era aí, que praticou aí esse crime, ele foi condenado a 18 anos de prisão, agora eu estou atuando em outro caso, daqui acho que um mês, a gente vai pedir, mais ou menos, vai pedir prisão nele, já até ouvi, todo mundo tinha que ouvir, já tem todas as provas, o camarada era técnico de informática, o que ele fez, ele pegou o celular da vítima, porque ele era o cara que quebrava o galho de todo mundo lá, sabe aquele cara que sabe que ele é bababã informática, me ajuda aqui, configura aqui meu celular, configura, acerta aqui meu notebook, aí ela foi e impressou para ele dar uma configuraçãozinha, dar uma limpeza no celular dela, aí o que ele fez, pariou o WhatsApp com o computador dele, começou a monitorar ela pelo WhatsApp, e descobriu que ela tinha um caso extraconjugal, aí começou a chantagear ela, agora, eu sei disso tudo, você vai ter que sair comigo, vai ter que fazer isso comigo, aí depois de assim, de dois, três meses de conversas, depois de exigir fotos dela, e ela tirou fotos íntimas, mandou para ele, senão vou falar para o seu marido, senão vai ficar todo mundo sabendo, aí depois ele por fim convenceu ela, e também na casa dele, e transou com ela, e filmou, e ela levou depois as filmagens, você vê que pelas filmagens, ela chorando, entendeu? Então, quer dizer, o cara, ele filmou o próprio crime que ele praticou, e daqui um pouco, isso aí vai estourar esse caso aí na imprensa. Bom, vamos seguir aqui, também casos de repercussão a nível nacional, muita injúria racial na internet, muita manifestação de ódio, a gente vê no dia a dia, infelizmente, a atriz Thaís Araújo, jogador de futebol, são vítimas de racismo, aí a atriz. Vitória pode virar capital dos crimes virtuais, olha só, que coisa boa para vocês, essa matéria de quando? Março de 2017, por que Vitória pode se tornar? Porque, aliás, eu não fiz o teste, porque aqui tem 200 pontos na capital de Vitória, do Vitória Online. Então, a gente já alertou o pessoal lá da prefeitura que eles não podem estar deixando, eu não testei, não, tem que ver como é que está agora. Antes, você se conectava lá no ponto, por exemplo, na pracinha de Arginapenha, sem se identificar, sem nada, sem nenhum tipo de cadastro. Então, quer dizer, isso gera o quê? Uma insegurança jurídica. Uma pessoa que quer cometer um crime virtual vai para esses pontos, que uma investigação vai chegar até o quê? Prefeitura Municipal de Vitória. E lá na Prefeitura Municipal de Vitória fala, infelizmente, não tínhamos cadastro, não tem como identificar quem foi o autor. Olha só, que situação complicada. Em duas vezes, eu denunciei isso, falei com o pessoal lá da prefeitura, mas eles ficaram, tem até uma resposta aqui, a prefeitura vai mudar cadastro para aumentar a segurança. Eu tinha que fazer o teste, não fiz ainda, vou fazer amanhã para trazer a resposta para vocês. Se eles fizeram ou não esse cadastro, pode falar. Pediram um e-mail. Já é alguma coisa, já é alguma coisa, um e-mail, mas também não é muito garantido. Se você criou esse e-mail também, se você criou esse e-mail, por exemplo, de um restaurante que tem lá o Wi-Fi, as pessoas hoje em dia, tudo que restaurante tem, esses estabelecimentos estão tendo acesso ao Wi-Fi gratuito, as pessoas sentam no restaurante, antes de pedir o menu, o cardápio, pedem o quê? Acenda o Wi-Fi, por favor. Se não tiver, aqui a gente não tem nada, e você vai para o restaurante do lado. Está desse jeito. Aí, qual é o seu nome? Ana. Então, Ana, eu vou fazer o teste amanhã. O ideal seria via o quê? Uma linha de celular, você receber um totem, receber uma senha via linha de celular, porque se tiver algum tipo de suspeito, algum tipo de crime praticado ali pelaquela conexão, a gente chega até uma linha de celular. Embora não seja 100% seguro, porque a gente sabe que tem muitas pessoas habilitando celular pelo telefone, sem ser na forma presencial também, acaba gerando um pouquinho de insegurança. Mas, boa colocação, Ana. Bom, então, Vitória pode se tornar a capital dos cybercrimes. Isso seria aí um prato cheio para vocês que estão aqui hoje. Bom, e por que se cometem os crimes virtuais? A questão do crime digital e crime virtual. Qual a diferença? Já pararam para pensar? Crime virtual. A gente não quer o ambiente virtual. Crime digital. Ambiente digital. Tem diferença. Por exemplo, eu tinha até dado aqui o exemplo para a minha colega. Se você pega um pendrive com vírus, coloca no notebook de um colega seu para destruir, modificar, criptografar os dados dele, provocar esse dano, aí, no caso, seria um crime digital. Porque foi um crime praticado no dispositivo digital, porque ali é dispositivo digital, porque são os dígitos binários. Já ouviram falar nisso? Dígitos binários? Já ouviram falar em bit e byte? Então, a tecnologia do computador toda é baseada nisso, dígitos binários, bits e bytes. Então, seria um caso de crime digital. Agora, se você, da sua casa, da sua residência, do seu trabalho, pega um vírus, envia para um amigo, para um colega, via internet, para lá, quando ele executar, ele achando que vai ver lá um vídeo de autoajuda, por exemplo, ele acreditando que vai ver isso, mas, na realidade, é um vírus. Aí, quando ele executa, vai apagar, danificar ou ocultar todas as informações dele, destruir, modificar. Então, aí, você usou o quê? O espaço cibernético, a internet. Então, nesse caso, seria crime cibernético, ou crime virtual. Crime cibernético e crime virtual são sinônimos, o mesmo não pode dizer de crime virtual, crime digital, embora um crime virtual também seja um crime digital, porque toda a internet está baseada no sistema binário, em bits e bytes. E qual a motivação para a prática delituosa? Por que se pratica crimes virtuais? Por que se pratica? Primeiro, espionagem, caso de espionagem, espionagem governamental, espionagem industrial, espionagem, por exemplo, passional, marido querendo espionar uma esposa, ou fiz isso inversa, ou no próprio ambiente de trabalho, está certo? Então, vários tipos de espionagem. Também, proveito próprio, a pessoa quer se beneficiar de alguma forma, proveito próprio. E, na experiência, adolescente, gente, um adolescente lá em Jardim Camburi, ele foi para uma escola particular, foi para um churrasco no final de semana, tinha lá, no caso, uma piscina, aí foram para o vestiário trocar roupa. Enquanto eles estavam trocando de roupa, um foi lá e filmou o coleguinha pelado. 19 segundos de vídeo. Quando o menino viu, ele tentou esconder, foi para dentro do box, está certo? Mas já era, já tinha filmado. Ele foi e compartilhou no grupinho, lá da turma, de 12 anos. Imagina isso aí, que irresponsabilidade, que inexperiência desse menino. E foi um drama depois, na escola, no dia seguinte, na segunda-feira, o menino, lógico, não foi para a escola, teve que mudar de escola, a mãe dele foi lá, os pais, e dos outros alunos também envolvidos. Foram tudo para a escola. A escola não teve nada a ver com isso. Não foi a escola que deu os aparelhos para essas crianças, não foi a escola que disponibilizou a internet para eles, não foi a escola que autorizou eles terem acesso ao WhatsApp sem poder, porque o WhatsApp também é proibido para menores, é desaconselhável para menores de 13 anos. Então, quer dizer mais, acaba na escola, o tumulto todo. Então, experiência, status ou necessidade de aceitação, aí são mais os hackers ou os craques que disputam, vê quem vai conseguir invadir determinado sistema, sistema da NASA, sistema da IBM, está certo? Curiosidade, será que esse vírus funciona mesmo? Deixa eu ver, vou enviar. Aí, quer dizer, por curiosidade, será que eu vou conseguir invadir? Aí vai, até conseguiu invadir o sistema. Aí, quer dizer, por curiosidade, às vezes, aí também é questão, é uma motivação. E, por fim, vingança, vingança, quer se vingar do amigo, quer se vingar da ex-mulher, quer se vingar de alguém, quer se vingar da ex-empresa que ele trabalhava. Quantos casos vão parar na delegacia de ex-funcionários? O cara que invadiu, por exemplo, uma grande loja aqui, da Grande Vitória, do Estado, dá para falar o nome, da empresa, e foi lá, pagou todos os arquivos do sistema, as extensões .dll, quem é da informática sabe que sem extensão .dll os programas não funcionam, são bibliotecas de dados. A empresa que tinha 18 lojas aqui no Espírito Santo ficou parada, não pôde mais vender nada durante quase 6 horas, não pôde vender, não pôde fazer as entregas que era tudo online, imagina o prejuízo, e isso foi praticado por um, no caso, um ex-funcionário. Está certo? Quanto tempo? 7 e... Vai até que horas? 8 e 15? Beleza. A gente vai até 8 e 15, depois a gente vai fazer um intervalozinho, para vocês esticaram as pernas. Bom, então vamos seguir aqui. Quais são as técnicas de ataque? As principais são essas aqui, o modo desoperante, ou seja, cavalo de Troia, é um programinha que vai entrar no seu computador, você autoriza ele, porque você acha que é uma coisa legal, você recebe via e-mail, via mensagem do WhatsApp, e você, ah, uma mensagem autoajuda, as fotos com acidente do avião, tal, da Gol, aí você clica, e quando você clica, você vai estar abrindo as portas da sua máquina, do seu smartphone, para o invasor, ou seja, é um presente de grego. Isso é uma técnica. Quebra de senha, ou força bruta, aí o cara utiliza a própria capacidade de processamento da máquina, por exemplo, um computador, um desktop mediano, hoje em dia, tem aí a velocidade de 3 GHz, a frequência do processador, que dá 3 bilhões de ciclos por segundo, imagina fazer 3 bilhões de testes por segundo, provavelmente vai descobrir uma senha em pouco tempo. Spyware, são os programas espiões, também aí muito utilizado, Keylogger, que é o programa que vai capturar tudo que você digita no teclado, aí do Keylogger também surgiu uma variação dele, que é o Screenlogger, quando você clica no mouse, por quê? É uma guerrinha, é uma briga de gato e rato. Veio o Keylogger, aí o pessoal da TI falou assim, opa, não adianta fazer teclado não, digitar teclado não, que tem esse programa aí que captura a tela, as teclas. Então, vão inventar um sistema de segurança, aí inventaram o teclado virtual, aquele tecladinho virtual, você usa o mouse para clicar nas letras e nos números, aí beleza, aí os hacks, pô, e agora ele está pegando mais porque não está usando o teclado mais, está usando o mouse. Aí eles criaram, então, o Screenlogger, quando ele clica no botãozinho do mouse, ele tira uma foto da tela, aí posiciona, aí pega qualquer letrinha que você está clicando no teclado virtual. Aí, mais uma vez, o pessoal de TI, opa, eles já estão pegando as teclas via Screen. Então, já sei, quando posicionar o cursor na letra da senha, apaga, fica tudo em branco, já viram isso? Some a letra, fica em branco, aí quando ele clicar, está em branco, se tiver um Screenlogger ali, não vai pegar mais a letra porque ficou em branco. Então, eles ficam assim, tentando, é gato e rato mesmo. Scanner de porta, já é uma técnica mais avançada, e sniffing, sniffing também, é um programa farejador que ele fica buscando as brechas, as portas abertas ali do, do, daquele dispositivo. Tranquilo? Por enquanto? Beleza. Bom, os criminosos especialistas, quem são os criminosos especialistas? Detalhe, hoje em dia, quem dá mais trabalho para a polícia, não só daqueles policiais, mas do Brasil inteiro, não são os criminosos especialistas. Quem dá mais trabalho em questão de volume de serviço, é o internauta comum, o internauta doméstico, até criança e adolescente. Assim, hacker, crack, esses criminosos especialistas, é responsável por 10% a 15%, no máximo. o resto é usuário comum, usuário doméstico, que quer se vingar da vizinha, quer se vingar do ex-marido, quer se vingar da esposa, quer se vingar da empresa que ele trabalhava e demitiu ele, colega de faculdade, etc. Infelizmente, está dessa forma. Bom, então vamos ver quem são os criminosos especialistas. O hacker é um injustiçado, na realidade, é um cara que possui grande conhecimento de informática, tecnologia, ele produz os próprios códigos maliciosos dele, mas ele não pratica crime. Ele é chamado o hacker ético, ele é ético, o hacker. Ele pode até checar a sua empresa, o sistema, o servidor da sua empresa, se tiver uma vulnerabilidade, se tiver uma brecha, uma porta aberta, ele vai te avisar. Tem hackers que ganham dinheiro com isso, olha só, faz contato com a empresa, manda o currículo para a empresa, eu sou um hacker ético, eu faço pen-teste, teste de penetração, para ver se a sua empresa está vulnerável. Você quer meu serviço? Eu quero sim, aí o cara vai, consegue ficar rastreando, consegue entrar e avisa para a empresa, sua empresa está com essa porta aqui aberta, está com essa vulnerabilidade, a empresa corrige, então ele é remunerado por isso. Quer fazer uma pergunta? Está bom. Aí o hacker, se ele tem todo esse conhecimento, ele fala assim, eu tenho todo esse conhecimento, eu estou ganhando dinheiro, quer saber de uma coisa? Eu vou invadir sistemas, eu vou ganhar dinheiro, eu vou aplicar fraudes no comércio eletrônico, eu vou invadir instituições bancárias, via internet bank, aí quer dizer, aí ele passa a ser o hacker do mal, aí ele sim começa, esse aqui que pratica crime, o cracker. Para a imprensa, a imprensa sempre fala hacker, para ela sempre o hacker invadiu um sistema e desviou dinheiro de contas bancárias, não foi o hacker. Conceitualmente, o hacker é ético, foi um cracker, esse, o cracker que eu faço, está certo? Que pratica crimes. Tem o lame, pode ser um adolescente, pega programinha, esse aí não desenvolve nada, ele só pega programinhas prontos, programinha de vai de sistema, programinha de mudar perfil, foto de perfil, programinha de mudar o WhatsApp, simular que a mensagem foi você que mandou e pratica uns pequenos delitos, no caso, se for adolescente, pratica atos infracionais. Cyberpunk, aí é o pichador de sites, ele picha sites, ele sai pichando por questão ideológica, por questão, às vezes, de vingança, temos até alguns exemplos, depois a gente vai ver, o scammer é uma subespécie de hacker que é especializada em aplicar golpes nas mulheres, o golpe do marido virtual, aí elas se apaixonam, ficam apaixonadas e o cara pede dinheiro e elas estão mandando para eles, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre esse golpe do scammer. Então, alguns exemplos de hackers que agiram aqui no Brasil, aqui pichação no site do STF, foi em 2008, aqui outro exemplo, a pichação no site da Universidade Federal de Santa Catarina, não lembro quando foi o ano, aqui pichação no site da Unicef, outro exemplo aqui, a pichação no site da PCS, da Polícia Civil, também sofremos um ataque, foi na época em que um concurso foi anulado, foi cancelado, por ideologia, alguém revoltado desferiu esse ataque e tentou se passar aqui para um árabe, ele tentou se passar ainda para um árabe, mas não deu certo não, ele foi identificado. Bom, então, são esses exemplos aí, pichação no site da Anatel, aqui, mudou isso aqui, não se atrevam, então, esse é o site e por aí vai. Bom, principais tipos penais, quais são os crimes que podem ser praticados no ambiente digital, ou no ambiente virtual, quais são os crimes, olha só, crimes que podem ser praticados através da internet, quase todos os crimes podem ser praticados por meio da internet, quase todos, são pouquíssimos aqueles que não podem ser praticados pela internet, ameaça, difamação, calúnia, violação de correspondência, induzimento ao suicídio, lesões corporais, pedofilia, furto, a gente vai ver um pouquinho com mais calma, dividir algumas categorias, as principais só, não dá para falar de todas, dividir assim por categoria para ser mais didático para vocês, tá bom? Bom, os crimes contra a pessoa, homicídio, induzimento, instigação ao suicídio, lesões corporais, é possível praticar homicídio pela internet? É possível. Temos um exemplo clássico que ocorreu lá em São Paulo no ano de 2003, quando uma pessoa estava com problema grave de, deu entrada no hospital com problema, crise grave de diabetes, aí o desafeto dele em 2003, tá? O desafeto dele sabendo disso, invadiu o servidor, o computador servidor lá do hospital, daquele grande hospital de São Paulo, e fez uma pequena alteração, alteração, onde estava prescrito insulina, ele mudou para glicose, a enfermeira foi imprimindo todos os relatórios daquele corredor, bom, 405, não sei o que, 406 glicose, 45 ml, foi lá, injetou na corrente sanguínea dele, não deu 40 minutos, ele teve um parado cardíaco e veio a falecer. Aí a pergunta, foi determinante a injeção de glicose para a morte dele? Foi? Foi, beleza. E essa morte foi natural ou foi provocada? Se foi provocada, foi um homicídio. Aí acharam que o médico tinha que se equivocar, estava doido, o médico falou, não, não estou doido, aí fizeram uma perícia, é fundamental a perícia, vocês podem pedir perícia, a gente vai orientar vocês a pedir perícia também, o que é perícia? É uma análise minuciosa, recriar tudo, o timeline, tudo o que aconteceu naquele dispositivo. Então, na perícia ficou constatado que houve uma evasão, qual foi o endereço IP utilizado pelo autor e foi possível identificar o autor. Aí o autor respondeu pelo crime de homicídio culposo, doloso, e a enfermeira, por sua vez, ali, ela respondeu também pelo crime de homicídio culposo. Essa sim, pelo crime de homicídio culposo. Fake news? Por homicídio? Olha só, estão tentando tipificar esse comportamento de fake news. Não tem tipificação ainda. Exata. Mas, alguma responsabilidade, se não for penal, pelo menos civil, esse indivíduo vai ter. Por isso que existe uma campanha, hoje em dia, muito grande para estar coibindo essa manifestação de fake news nas redes sociais, em programas de troca de mensagens instantâneas. E já aconteceu tragédias disso que você está falando, por causa justamente de fake news, dessas notícias falsas. Então, as pessoas estão recebendo qualquer tipo de conteúdo, não estão certificando se ela é verdadeira, não estão indo buscar em uma empresa de jornalística qualquer, um jornal qualquer idôneo, que tenha credibilidade para ver se aquela informação é verídica, e já estão compartilhando, querem nem saber. Então, isso é bastante temerário. Pode falar? Fake news, não é? Qual país? na Índia. Exatamente. Então, isso é um comportamento que está preocupando não só a sociedade brasileira, é o mundo inteiro. Boa observação de vocês. São Paulo também. Teve uma mulher lá que foi linchada, porque, supostamente, ela fazia ritual de magia negra. Então, precisamos ser multiplicadores e estar coibindo esse tipo de comportamento. Receber uma mensagem, procura saber. Vai em um site de uma empresa jornalística idônea, conhecida, com credibilidade, para ver se realmente aquilo é verdade. Olha só o exemplo aqui. Foto em rede social causa morte de adolescente de 16 anos na Serra. O que aconteceu? Esse adolescente colocou uma foto lá no Facebook com o primo dele, que era menor de idade também, que estava já apreendido. Ele estava cumprindo na internação e estabelecimento educacional. Uma das mentiras socioeducativas lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, do artigo 112. Então, ele estava lá cumprindo e o primo dele colocou ingênuo, colocou uma foto com o que estava detido e falou, meu primo, adoro você. Quando você sair da cadeia, vamos para os roques novamente. Você é meu principal parceiro. Aí, foi para a rua, depois de umas duas horas. Aí, passaram os desafetos do menino que estava preso. E, você quer falar onde está o primo de não sei quem? Eu sou eu mesmo. aí descarregaram uma pistola em cima dele e mataram esse menino. Quer dizer, acaba a internet facilitando. Às vezes, ela não atua diretamente no crime de homicídio, mas acaba facilitando ali a prática de um crime de homicídio. Isso confessa a morte de jovem após fotos sensuais vazarem na web. O caso famoso lá de caso triste lá de Vila Velha, o cara que comeu o churrasquinho do lado do corpo da ex-namorada. Então, quer dizer, às vezes, tem sempre internet envolvida. Suicídios, páginas fazendo instigação, ou instigando, ou induzindo alguém a se matar. Suicídio por amor. Eu me mataria, minha vida vale menos do que meu amor por ela, a pessoa que eu amo. Então, quer dizer, tem muito disso na internet. Formas de suicídio, formas de suicídio alternativas, como se matar de forma mais rápida, mais barata, imagina. A irresponsabilidade de uma pessoa de disponibilizar esse conteúdo. Isso aqui também, adoro fazer bombas caseiras. Várias bombas caseiras, aqui o último tópico. Então, o pessoal ensinando a fazer bomba caseira. Aí, pega um adolescente que quer fazer uma bomba caseira, vai lá, começa a fazer, vai ter uma explosão, vai ter um acidente doméstico, vai perder dedo, vai perder mão. Qual a responsabilidade de quem postou isso? Poderia incorrer no crime de lesões corporais de natureza culposa? Eu pergunto para vocês. Bom, crimes contra a honra. Talvez, o mais comum de todos aí na internet, praticado na internet. Calúnia, difamação, a injúria, a injúria, esse comportamento aqui que eu falei para vocês, divulgação de fotos íntimas, pornografia de vingança, tá? E ainda, olha qual que é a punição, de um ano a seis meses ou multa, detenção, ou seja, é um crime de menor potencial ofensivo, vai ser o que? É convertido em uma transação penal, o cara vai pagar 300 reais, vai doar cinco cestas básicas e vai ficar por isso mesmo, tá certo? Então, existem alguns projetos tentando se agravar esse comportamento, divulgação de fotos íntimas, tá? Para não ficar somente nessa pena aí que não vai assim, desestimular ninguém a praticar esse crime, infelizmente, tá? Então, aqui, outros exemplos de crimes contra a honra, professora Florental é louca, tá? Aqui, Roberto Dinamite criaram um perfil faker, criaram um perfil faker para estar ofendendo aí, ofendendo, esse cara é jornalista, tá? Ele não se importa de eu falar do nome dele, tá? Sem problema nenhum. Então, criaram ali, Roberto Dinamite. E a pessoa acha criando um perfil faker, ela vai ficar dando anonimato. investigamos, fizemos um rastreamento desse perfil, chegamos lá em venda nova do imigrante. Chegou em venda nova do imigrante, era um senhorzinho responsável pela conexão, um senhorzinho lá da área rural, foi intimado, chegou na delegacia, quando eu fui cumprimentar ele com as mãos grossas da inchada, aí, pela idade dele, devia ter uns 64, 65 anos, eu disse, bom, não acredito que tenha sido esse cara, né? Mas a gente tem que ouvir, vem cá, me diz uma coisa, foi o senhor que criou esse perfil Roberto Dinamite lá no Orkut, aí ele se assustou, e o negócio de Orkut, eu até tenho uma vaquinha lá, eu faço algumas vezes, quando um pouquinho, dá uns dois litrinhos de Orkut, o máximo que eu faço é isso, não, isso é Orkut, aí eu tive que explicar para ele o que era Orkut, aí ele falou, não sei, eu nem mexo, tenho um computador lá, eu nem mexo, nunca liguei aquilo, tadinho, humilde, aí eu falei assim, quem mora com o senhor lá na sua residência, lá em venda nova do imigrante? Ele falou assim, mora eu, mora minha véia, véia assim, sentindo carinhoso, não é pejorativo não, minha véia, e moram meus dois filhos, opa, dois filhos, qual a idade dos seus dois filhos? Um tem 23 anos, o outro tem 26, eu falei assim, caramba, os dois tem mais ou menos a idade da vítima, pode ter sido um dos dois, eu falei assim, já queria aproveitar ele ali, economia policial, não tem economia processual, tem economia policial também, economizar combustível, tempo, ele já levar a intimação para o filho, a gente intimou de cada vez, aí eu pensei, qual que eu vou intimar, o de 23 ou de 26 anos, aí eu instalo uma ideia, eu vi aqui que o perfil era Roberto Dinamite, aí eu lembrei, eu perguntei para ele, vem cá, porque Roberto Dinamite é um ex-jogador, não é, não é muito conhecido, porque era time de segunda divisão, então não é muito conhecido não, aí eu perguntei, vem cá, o seu filho torce para algum time? Torce sim, eles torcem, falei, para qual time eles torcem? Ah, um torce para o Flamengo, outro torce para o Vasco da Gama, aí eu não tive dúvidas, bicho, qual que é o torce para o Vasco da Gama? Porque o Flamenguista não comete crime, não é? Virtual, virtual, está tudo preso, falam que o Flamenguista está preso, é brincadeira, aí eu intimei lá, o mais novo, 23 anos, aí o cara foi lá, confessou, ele mexeu com minha namorada, fui eu mesmo, aí se viraram para lá depois na justiça, então quer dizer, quando a gente chega até o dispositivo informático, não quer dizer que você identificou a autoria, já terminou a fase de investigação, talvez às vezes a mais complexa, agora entra naquela tradicional, que é ver quem que utiliza aqueles meios ali que poderia ter sido o autor, está certo? Igual, uma vez eu cheguei em um endereço Jardim Camburi, porque uma professora tinha sido ofendida, professora universitária, a investigação, por meio da rastreabilidade, chegamos a um endereço Jardim Camburi, intimamos, aí era um chinês, que era o responsável pela conexão, chegou na delegacia, ele falava mandarim, daí levou a filha dele para traduzir, aí lógico, ele negou tudo, não conhece, aí peguei a filha dele, ouvi a filha dele mais velha, ele tinha mais quatro filhos, aí ele negou, depois ouvi a filha, a filha também negou, falou assim, olha, eu não estudei nessa faculdade, não conheço essa professora, não tenho nada a ver com isso, não fui eu, aí intimamos o outro filho, o filho também negou, não estudei nessa faculdade, não conheço a professora, também não fui eu, aí a última mais nova, que ela chegou, olha só, eu não estudei na faculdade, mas a namorada do meu irmão estuda lá e teve um probleminha com a professora mesmo, quer dizer, eu cheguei até a autoria, aí foi dessa forma que eu cheguei até a autoria, então, quer dizer, é conversando, é interrogando a pessoa, que a gente muitas vezes chega até a autoria, então, por isso que é importante também, lá na delegacia, boa parte, assim, a maioria, nós somos em quatro investigadores e um escrivão, então, os investigadores ouvem, fazem o trabalho do escrivão também, fazem o termo declaração de préstamo, porque é na noitiva que você fica sabendo detalhes do caso. Aqui, um caso também, perseguir essa jovem, criar muitos perfis, vários de 50 perfis para estar ofendendo ela de tudo que era nome, está certo? A questão também de fotos, as pessoas estão tirando fotos hoje em dia achando que pode tirar foto de tudo, filmar tudo e publicar na internet. Tem muita coisa chegando na delegacia, por exemplo, você foi comer um hambúrguer e o hambúrguer estava com a perninha de barata, aí você vai e filma a perninha de barata, o nome do estabelecimento e coloca lá na rede social para todo mundo ver. Aí, o dono do estabelecimento vai procurar o direito dele, está difamando o meu estabelecimento, etc. Aí vira uma demanda judicial. O correto seria o quê? O cara imprimir aquilo ali, fotografar, filmar, ir no PROCON e pedir uma indenização, não publicar isso na internet. Então, quer dizer, nós temos aí a liberdade de expressão, consagrada pela Constituição Federal, sendo vedado o anonimato, mas, por outro lado, tem outros direitos e garantias individuais também que a gente tem que respeitar. Casos de repercussão, pessoas tiveram fotos, os vídeos divulgados na internet. Bom, os crimes contra a liberdade individual, aí alguns constrangimento ilegal, ameaça, violação de correspondência, violação de segredo profissional, violação de dispositivo informático, isso aqui é a lei Carolina Dickmann, que foi criada no ano de 2012. Então, crime de ameaça, muito comum ameaças, que o cara vai morrer, aproveita os seus últimos dias, você vai morrer. Então, crimes contra o patrimônio, furto, extorsão, dano, estelionato, furto, por exemplo, desviar dinheiro de contas bancárias. O cara tem habilidade, o cara é cracker, um tipo de hacker, invade uma conta bancária e desvia dinheiro para outra conta dele, para uma conta laranja. Então, isso aí é um furto que é qualificado. Está lá no, se não me engano, inciso 4º, do artigo 155, a qualificadora é a destreza, não é qualquer um que faz. Esse mesmo crime, ele pode fazer desviar dinheiro de contas bancárias e incorrer no crime de estelionato. Como? O mesmo, desviou dinheiro de contas bancárias, sim, dessa vez ele não invadiu, ele jogou você para uma página falsa, uma página clonada, você achando que fosse da sua instituição bancária, você começa a digitar lá o número da sua conta, a sua senha, a contrasenha, você está passando a informação para ele, todas as informações que ele precisa para fazer um acesso legítimo à sua conta e desviar dinheiro. Então, nesse caso, ele não violou nada. Ele induziu alguém ao erro, no caso, ele induziu a instituição bancária a acreditar que fosse você, fosse a vítima, e não era para estar fazendo esse desvio. O crime de extorsão também é muito comum, no caso do Hansel, o Hansel é o cara que invade o computador, criptografa, depois pede um resgate. Tem também muita extorsão, no caso da Carolina Dickmann. O crime que ocorreu ali foi crime de extorsão. O cara invadiu o computador dela, invadiu, deixou lá numa assistência técnica, deixou numa... invadiu o computador dela, teve acesso às fotos íntimas dela, agora você vai ter que pagar a quantia X, senão eu vou divulgar essas fotos. Aí, crime de extorsão. Na época, não era tipificado ainda o crime de invasão do dispositivo informático, então, por isso que a lei até ganhou esse nome em homenagem a essa atriz. está certo? Outros casos de extorsão, teve tantas pessoas aqui no Espírito Santo, teve um camarada que ele foi lá e contratou um garoto de programa e fez lá o negócio com o garoto de programa, depois o garoto de programa filmou, não sei como conseguiu filmar, e depois estava extorquindo esse empresário. Agora, se você não me dá 10 mil reais, eu vou divulgar essas fotos, sua família vai saber, sua esposa vai saber, quer dizer, aí o crime de extorsão. Então, gente, vamos se preparando que vai ter muito caso para vocês atuarem. Vocês não imaginam como, infelizmente, isso está comum. Aqui, desvio de direitos de contas bancárias, aqui um site de uma instituição bancária, nem existe mais, aqui HTTPS, isso aqui, o S, significa que o site possui o certificado de conexão segura, é bom a gente sempre observar isso, e só vai ter esse S aqui se ele passar pelo crivo de uma empresa certificadora. Existem as empresas no Brasil, são poucas, que certificam, testam o site e vão atestar que aquele site é seguro. E também, aqui não dá para aparecer, mas aqui tem um cadeadozinho, e esse cadeado significa que os dados são criptografados. Tudo que você digita e envia lá para aquele provedor, para aquele servidor, são criptografados. Então, sempre está atento a esses dois dispositivos, dois itens de segurança. Aqui, o caso da Suzana Vieira, ela também teve um problema com a internet, parece que fotos dela foram divulgadas. Como? Ah, é, mas são parecidas. A Carolina Dicma, ajuda aí, gente. Bom, a Carolina Dicma, mas Suzana Vieira, ela tem autoestima lá em cima, ela se acha assim, você pode ter certeza. E é importante, eu acho bonito isso, tem autoestima lá em cima. Bom, aí o que acontece? essa aí que foi a Carolina Dicma, que foi vítima de distorção na internet. Aqui outra atriz famosa lá do Harry Potter, também teve o mesmo problema. Aqui sequestros, aqui as fraudes no comércio eletrônico, muito comum, fraudes no comércio eletrônico. Também como o falso empréstimo. As pessoas entram lá no endereço eletrônico, no site, que é o empréstimo fácil, juros baixos, você só vai começar a pagar daqui a quatro meses, e você vai ter 72 meses para pagar. Quanto você está precisando? Ah, 12 mil. Então, está bom, deposita 2 mil nessa conta aqui, aí a pessoa vai lá e deposita, 2 mil reais, achando que depois vai receber 12 nesse empréstimo. Aí fica a ver navios. Aí, fraudes também, crime de serionato, e muita fraude no comércio eletrônico. Esses sites OLX, esses sites de anúncios eletrônicos, classificados online. O pior é que as pessoas estão apegando até objetos, fruto de outros crimes, e anunciando nesses sites. Atuei há pouco tempo atrás, num caso em que a vítima tinha sido furtada, furtaram uma câmera GoPro dela, da vítima. Aí, depois, a vítima começou a pesquisar na internet e achou, estava anunciando lá. Aí, o que aconteceu? Mas parece que não foi furto, não, parece que a pessoa perdeu. Lá em Jacaraípe, um balneário aqui perto, lá na Serra. Então, a pessoa perdeu, ela estava fazendo uma matéria, uma reportagem, aí parece que deixou em cima do banco, e foi embora. Aí, a pessoa que achou, ao invés de devolver, não, foi vendendo na internet, depois de 15 dias. Porque existe aquele falso ditado que achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Já ouviram isso? Falar isso? Ah, não, eu achei. E daí? Vai lá ver. Um artigo lá no Código Penal. Apropriação de coisa achada. Não pode. Você achou alguma coisa, você tem que devolver. Devolver a quem? Não sei quem é o dono. devolvem alguma autoridade, autoridade policial, autoridade judiciária, ele vai te dar um recebinho lá que você devolveu. Aí, eu quero dizer, você tem 15 dias para devolver. Se você não devolver, por que antes ninguém era processado por esse crime? Porque não tinha internet. Então, você perdeu alguma coisa, quem achou, nunca mais ia saber quem foi que achou. Agora, não. as pessoas estão indo vender as coisas achadas na internet. E não fica muito difícil de quem perdeu localizar aquilo ali. Pode ser um celular, pode ser uma GoPro, pode ser o que for. Está certo? Então, hoje em dia, vocês advogados, precisam atentar as pessoas, conversar com as pessoas sobre isso, alertar. Está bom? Muito cuidado com esse comportamento. Outra situação aí engraçada foi esse caso aqui. Esse site é reidovudu.com.br. Uma moça de Vila Velha, devia ter uns 21 ou 22 anos, o namorado rompeu o namoro com ela. Aí, a gente vê isso aí, a gente brinca, a gente acha, quem é que vai acreditar em umas coisas dessas, uns absurdos desses? Mas, sempre vão ter as pessoas que vão acreditar, vão levar a fé, vão se prejudicar e vão ter as últimas consequências, como essa moça. Aí, tinha um serviço aqui chamado Amarração Amorosa. Ela foi, quanto que é? 4 mil reais. Não vai precisar de nada. Não precisa amarrar a cueca na boca do sábio. Não precisa nada disso. É só você pagar e mandar para mim o comprovante que você pagou. Aí, ela foi e fez. Não tinha dinheiro, foi numa financeira, fez um empréstimo para pagar aqueles juros baixinhos para perder de vista. Aí, recebeu o dinheiro dos 4 mil, depositou, mandou para o cara o comprovante. Aí, eram 15 dias que ele pedia. Ela ficava naquela expectativa, passou uma semana nada, passou 15 dias nada de... 10 dias nada do cara voltar, em 15 dias, o telefone tocava na casa dela, ela ia ver achando que fosse ele, tocava lá a campanha achando que fosse ele com um buquê de flores. Meu amor, voltei, vamos casar, vamos ter muitos filhos. Nada disso acontecia. Aí, depois, em 15 dias, expirou o prazo e ela começou a cobrar, telefonar e mandar o e-mail para o cara. Aí, o cara sumiu, perdeu 4 mil reais, ficou endividado na financeira e não teve namorada de volta. Com 30 dias, ela descobriu que ele já estava com outra namorada. Aí, o que ela fez? Tomou todos os remédios da avó e tentou suicídio. Só não conseguiu se matar de Vila Velha, 22 anos. Só não conseguiu se matar porque a mãe dela socorreu a tempo. Então, gente, isso aqui pode ir até às últimas consequências. Nós temos três casos de suicídio aqui no Espírito Santo de moças que tiveram fotos nuas divulgadas na internet, duas até adolescentes, e não conseguiram suportar aquele drama todo, aquela tragédia, aquele constrangimento, aquela humilhação adolescente. Imagina. Então, a gente sabe que nada é motivo para se matar. Todo problema tem solução, tudo passa, a gente precisa achar a pessoa certa, o profissional certo para te orientar, os pais para dar apoio, um psicólogo, fazer uma terapia. Agora, por desinformação, acaba acontecendo essas tragédias. Então, hoje, eu aprendi a não subestimar nada que acontece na internet, nada que apareça na internet, sempre vai ter alguém que vai fazer. Vocês podem ter certeza disso. Aí, tinha outros serviços. Aqui, fazer uma pessoa perder tudo, ele cobrava seis mil reais, destruir a vida de uma pessoa, cobrava oito mil reais. Agora, o serviço mais comentado, badalado, era o pacto de riqueza, como se precisava fazer ficar rico. Oitenta mil reais. Eu não tenho a menor dúvida que alguém poderia ter coragem de vender o único imóvel que tem para pagar o cara. Depois, vou ficar rico, eu compro dez. Então, quer dizer, não dá para subestimar. Tudo na internet, a gente tem que estar atento. E também tem a ação dos scammers, também é atentado contra o crime contra o patrimônio, que os caras visam a obtenção de vantagem financeira. Os scammers são os camaradas que deixam as mulheres apaixonadas, geralmente mulheres mais sensíveis, frágeis, carentes, geralmente viúvas, mulheres de idade um pouquinho mais avançada, que não têm muita familiaridade com a tecnologia. Então, tudo que vê, acredita. Então, ficam sendo até mais vulneráveis esses criminosos. E ele se passa por um Dom Juan, um cara simpático, um cara atencioso, um cara que vai fazê-la feliz, um cara bem sucedido. Eles sempre se dizem bem sucedidos. Eu sou general das Forças Aéreas Americanas, estou em missão no Afeganistão, só que meu dinheiro está bloqueado, eu vou precisar de sua ajuda, eu preciso de 10 mil dólares, converte aí, dá 40 mil reais, você deposita nessa conta, eu vou pagar meu advogado que está em Paris, ele vai lá desbloquear meu dinheiro, depois eu tenho 6 milhões de euros, que dá mais de 24 milhões de reais, depois a gente vai viver, a gente vai casar, vai viver rodando o mundo, viajando pelo mundo. Aí pronto, aí os olhos dela brilham, ela fica apaixonada, já está apaixonada, não é só por isso, isso aí é mais um reforço. Aí o que acontece, ela vai lá, se não tiver dinheiro, vai fazer um empréstimo no banco, vai ficar endividada, se não tiver com o nome sujo, tem muitos que estão com o nome sujo, vai pedir, como já aconteceu, vai pedir a agiota e depois vai receber ameaça de morte. Triste a mulher chegar na delegacia chorando porque está recebendo ameaça de morte, porque mandou dinheiro para um escâmer que está lá na África ou lá na Europa. Poucos casos são de brasileiros, mas isso é muito triste, por falta de informação, falta de orientação. Isso, gente, é uma coisa boba você ficar ali teclando, mas depois a sua vida se transforma em uma tragédia para essas mulheres. Eu tive um contato com uma senhora, ela tinha cinco filhas, cinco filhas, todas mulheres, todas já casadas, e as filhas orientando ela, mãe, isso é um golpe, não sei o quê, e ela comprou briga com todas as filhas, vocês não querem minha felicidade, que não sei o quê, só vocês podem ser felizes, que eu vou embora, eu vou sumir, que não sei o quê. Aí a filha fez a denúncia, aí nós tivemos que mostrar para ela, olha aqui, minha senhora, com muito cuidado, tinha uma certa idade, tem medo, tem um ataque de coração, tem uma decepção, olha só, tem outro, está vendo esse aqui, ele também está namorando com essa, ele também está namorando com essa, tem que mostrar os casos, devagarzinho a ficha dela vai caindo, e tem que ser um pouquinho de assistente social, de psicólogo, senão a gente se vê ali em maus lençóis. Aqui, o falso general da golpes em mulheres, essa é a doutora Cláudia Dematé, que era a antiga delegada da Delegacia de Crimes Cibernéticos. Então, eles sempre se passam, mandam as fotos de um general, mas nunca eles se mostram, nunca tem uma conversa via vídeo, falam que a conexão lá é ruim, é limitada, não pode, é por causa também de segurança nacional, dos Estados Unidos não permitem, não podem se mostrar, só mandam fotos. Isso tudo para dar mais credibilidade à história deles, à fraude deles. Mulheres são caçadas na internet, aqui já falei para vocês, elas são as maiores vítimas, aqui essa matéria, essa pesquisa que eu estou terminando agora, dentro de dois meses, eu estou terminando, já vou defender essa dissertação, aí depois eu vou apresentar aí os resultados, tanto lá na faculdade, que eu faço mestrado na faculdade MSCAM, o mestrado de políticas públicas e desenvolvimento local, e também vou apresentar esses dados para a imprensa. Namoro virtual, engana secretária, no caso de phishing, phishing é uma armadilha que o cara lança uma isca e você vai fisgar aquela isca. Então, ou eles mandam isso via e-mail ou via websites maliciosos, ou também via programas de mensagens, instantâneos de smartphones. Então, eles criam geralmente sites de banco, companhias aéreas, para estar enviando essas armadilhas. Igual esse caso aqui, um bom utilitário para rastrear a posição exata do seu celular, usando o Google Maps. Olha essa armadilha aqui. O cara tinha uma namorada que estudava lá em Vila Velha, na faculdade de Vila Velha, fazia direito. Aí ele estava desconfiando que a namorada dele estava traindo ele. Só porque ela começou a fazer direito, aí ele queria cada dia mais bonita, se pintava mais bonita. Nem passou pela cabeça dele que existe uma concorrência. As mulheres querem uma que é mais bonita que a outra, ele achou que logo que ele estava tomando chifre. Aí ele falou, não, vou monitorar. Aí ele descobriu esse site e aqui a armadilha está aqui, número do celular localizar. Esse botão aqui localizar aqui é a armadilha, que é o phishing que fala fisgar você. Aí ele pensou, bom, já sei. Margem de erro, América do Sul, 25 metros. 25 metros é um pouquinho mais do que o comprimento dessa sala aqui. Então, ele, beleza, vou saber se ela está lá em Boa Vista, lá na faculdade mesmo, o VV. Aí ele pensou, vou jogar aqui o número do celular e vou clicar em localizar. Se aparecer a região de Boa Vista, Vila Velha, ótimo, é menina séria, caseira para casar mesmo. Agora, se aparecer lá a região da rodovia S010, quilômetro 4, na altura do quilômetro 4, lá na serra, aquela região lá, rodovia 010, conhece? Aí, quer dizer, aí eu vou aloprar com ela. Aí ele clicou aqui, deu erro, não apareceu nada. mas ele fisgou a armadilha quando ele clicou aqui, que ele instalou um código malicioso para estar monitorando ele. Está certo? Então, esse é até chamado phishing. E também tem uma coisa chamada engenharia social. Isso aqui também, outro phishing. Esses e-mails, hoje em dia pararam um pouco, mas porque quase o e-mail está caindo em desuso. As pessoas não estão usando mais e-mail. Agora é só programa de mensagem instantânea nos smartphones. Olha só, sou um amigo, esse é um aviso. Você está sendo traído, não tive coragem de te falar. Mais como, olha só, mais como imagem, falo mais que palavras, faça o download das fotos e veja com seus próprios olhos. A armadilha é isso aqui, esse link aqui, que ele acha que ele vai ver as fotos. Às vezes, o camarada não é casado, não tem namorada, não tem noivo, não tem nem animal de estimação, mas ele quer ver as fotos, quer ver quem está tomando chifre. Clica. É, curiosidade. Aí, quer dizer, é igual o peixe, o peixe morre pela boca. Aqui o cara morre pela curiosidade. Aí, quer dizer, aí ele vai, clicou ali, baixou ali o código malicioso e vai estar monitorando ele. Outros crimes, só para finalizar, favorecimento da prostituição, muito comum na internet, sites de anunciantes, de garotos de programas. Esses sites, o quê? Eles estão facilitando a prostituição. Olha aí, a prostituição não é crime, não, mas quem facilita está cometendo esse crime aí. Está certo? Aí, se o cara foi lá, emprestou o apartamento ou então emprestou o site e vê que a menina está sendo muito requisitada pelo site, muito requisitada. Ele, opa, eu quero aí agora 30% de tudo que você fizer pelo site. Quer dizer, ele está obtendo vantagem da prostituição alheia. Ele pode responder agora por esse crime aqui, rufianismo. Aproveita da prostituição alheia. Então, isso aí tem muito na internet, alguns sites. Esse aí é o site da... Quem olhou assim, os rapazes aí, os homens, é boa, mulher bonita, mas esse aqui é o site das transexuais. Então, hoje em dia tem muito... Está dando até coisa de procon, porque o cara acha que é uma coisa, é outra. Está dando muito problema no procon. Bom, crimes contra a paz pública, incitação ao crime, apologia de crime ao criminoso, muitas brigas, muitas rixas sendo combinadas pela internet, apologia ao uso de drogas. Um caso lá do bairro de Ardicamburi, tive que ocultar a tatuagem do cara, que eu dando uma palestra, e pensei, ah, fulano de tal, eu, caramba... Como é que você... Depois, por que você descobriu pela tatuagem? Tive que agora ocultar a tatuagem. Bom, aqui está com cigarro de maconha, fumando. Aqui uma briga, por exemplo, tragédia evitada, torcedores do Flamengo e Vasco, em 17 de fevereiro, no dia do Clássico. O confronto, marcado pelo Facebook, foi impedido pela polícia, iam se confrontar, mas você vê que o flamenguista é da paz. Não, gente, vamos brigar, não. O flamenguista sempre é da paz. Bom, aqui, mais apologia, eu uso armas, eu amo as drogas, apologia, uso de drogas, eu já matei uma pessoa e você, legal isso, não é? Bom, eu amo matar as pessoas. E, por fim, a pedofilia, que lembrando que a pedofilia é um comportamento, não é um crime. É a pessoa adulta que possui atração física, sexual por criança e adolescente. Agora, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem a tipificação de pedofilia, que a Elane vai falar com vocês com mais calma. Só para vocês verem aqui, olha o mapa da pedofilia em redes sociais, como o Brasil se destaca. Nas redes sociais, como o Brasil se destaca aí. A pessoa fala, mas tem pedofilia, tem alto mar, não, aqui é a ilha de Madeira, que fica ali na costa da África. Bom, aí ela vai estar falando para vocês com mais calma esses tipos penais, que é um pedófilo que a gente prendeu há uns tempos atrás, lá em Vila Velha. Pedófilo que seduzia vítimas pela MSN e preso em Vila Velha. Agora não é mais MSN, agora é WhatsApp, WhatsApp e Facebook. Bom, avançando, legislação aqui, ela vai falar também para vocês sobre o marco civil da internet. Deixa eu passar aqui então. Tudo é matéria dela, tá? A gente dividiu direitinho, eu não vou entrar lá nos saberes dela. Bom, alguns qualificam, só para finalizar, alguns qualificam o espaço cibernético como um novo mundo, um mundo virtual, mas não podemos nos equivocar. não existem dois mundos diferentes, um real e outro virtual, mas apenas um no qual se devem aplicar e respeitar os mesmos valores de liberdade e dignidade da pessoa. Essa frase é do ex-presidente da França, Jacques Chirat. Ele foi muito feliz, falou com muita propriedade, porque realmente tudo é uma coisa só. A internet é a tecnologia como foi o automóvel quando ele foi inventado, o avião, a energia nuclear, tá certo? a energia elétrica. Então, quer dizer, é apenas uma nova tecnologia. Então, tudo que se aplica aqui no ambiente real, nosso mundo físico, se aplica também no ambiente virtual. A questão da... A questão ética, a questão moral, a legislação, tá? Então, tudo se aplica perfeitamente. A neve e a tempestade matam as flores, mas nada pode com as sementes. Então, aqui, nós todos aqui, vocês são sementes que vão estar aí no que couber, tá disseminando essa informação. Aqui, deixa eu mostrar para vocês o livro, Segurança da Informação, como aumentar sua segurança no mundo digital, tá? Em consideração a esse esforço de vocês, tá? Vocês estarem aqui hoje numa segunda-feira depois de um dia de trabalho cansado, a família está em casa lá, vocês queriam estar com a família como eu também gostaria, tá certo? Então, em consideração a todo esse esforço de vocês, eu vou retribuir com o livro, esse livro que é meio do Gilberto Sudré, eu sou coautor, Segurança da Informação, como aumentar sua segurança no mundo digital, tá? Mas eu não vou dar um livro para vocês, não, vou dar um grande desconto, tá? No livro, o livro custa 30 reais, o livro custa 30 reais, eu vou estar fazendo por 20, tá? Aí, depois, a gente vai estar passando uma listinha aí, quem tiver interesse, tá certo? A gente passa a listinha aí e é isso aí. Alguém quer fazer? E aí, a gente passa a listinha aí,